Oi, eu sou a Maíra Medeiros e esse é o Nunca Te Pedi Nada. E talvez esse vídeo fique um pouco grande porque ele é meio que um desabafinho, né, gente? Aquele momento em que você dá um abraço em mim e dá uns tapinhos assim nas minhas costas. Nossa, mas por que um vídeo desabafo, né? Porque sempre tem aquele momento na vida de um youtuber que ele fala o quê? Ele faz um vídeo desabafo. Eu já tinha feito um desabafo que eu já tinha feito, mas agora tá na hora de outro. Aquele desabafo já envelheceu, já passou, foi ótimo. Venham através desse vídeo questioná-los e conversar um pouco com vocês num monólogo maluco em que eu questiono o quanto vale pra fazer sucesso no YouTube. Pois é, gente. Será que vale a pena a gente fazer trollagens? Será que vale a pena a gente copiar o vídeo das outras pessoas? Será que vale a pena a gente, sei lá, falar mal dos outros? O que será que vale a pena pra gente ter muitas visualizações? Porque assim, fazer vídeo na internet é uma coisa que há muito tempo atrás não dava em nada. Na verdade, há muito tempo atrás você não tinha nem como subir vídeo na internet. A única maneira de você fazer vídeo era você indo na televisão e tendo um espaço em algum programa de televisão. Aí a internet possibilitou que você o passe fotos, depois o passe vídeos. E nesse momento em que ele possibilitou isso, as pessoas que tinham câmeras que gravavam, elas se disponibilizaram de um espaço maravilhoso pra postar os seus vídeos. E naquela época, você não ganhava nenhum dinheiro. Zero reais, zero dólares, zero tudo pra você fazer vídeo na internet. Então PC Siqueira, Kefra, Cauê Moura, Felipe Neto também, enfim, uma série de outras pessoas não tinham acesso a dinheiro em troca dos vídeos dele. diferente de hoje em dia. A grande questão é você sabe como os youtubers fazem dinheiro na plataforma do YouTube? Tá ligado aquele anúncio que passa antes do vídeo? Esse anúncio, se você não pular esse anúncio, a cada mil anúncios exibidos que não foram pulados, o criador do vídeo ganha entre 1 e 3 dólares aqui no Brasil. Em outros países, eles podem ganhar até 10 dólares a cada mil anúncios. Aqueles outros anúnciozinhos também valem dinheiro, mas valem menos dinheiro. Esse da frente é o mais caro. Então se você gosta de um youtuber, não pule nunca os anúncios deles, tá? Essa possibilidade de ganhar dinheiro com vídeo no YouTube transformou aquele hobby de fazer vídeo lá na frente em uma profissão. Hoje em dia, ser youtuber significa que você trabalha com vídeo pro YouTube e que você ganha dinheiro a partir dali. Essa é a sua profissão. Olha só que maravilhoso! Então resumindo, quanto mais visualizações você tem, mais dinheiro você faz! E sim, muitas pessoas fazem absolutamente qualquer coisa por dinheiro. Vamos descobrir agora aqui no Nunca Te Pedi Nada Repórter como são os youtubers que fazem qualquer coisa por dinheiro, onde eles vivem, onde moram e como eles dormem. Mentira, não é Nunca Te Pedi Nada Repórter, então a gente vai só continuar aqui mesmo, tá? Sabendo que pra você fazer dinheiro, você tem que fazer muita visualização nos seus vídeos, isso faz com que as pessoas criem conteúdos malucos que vão render muitas visualizações, não é mesmo? E se essas visualizações vão render muito dinheiro? E nessas coisas malucas está tipo assim, por exemplo, aquele youtuber gringo que pegou aquela bolacha que é de chocolate e dentro tem um recheio branco, tirou o recheio branco, colocou pasta de dente, deu pra quê? Deu pra um cara em situação de rua, também conhecido como mendigo, né? Deu pra esse cara em situação de rua comer essa bolacha? Sim, ele achou que tava sendo engraçado, mas na verdade ele tava sendo bem cruel, porque ele tava oferecendo um alimento que não poderia ser ingerido para uma pessoa que provavelmente não comia há muito tempo, então ele deu um alimento com pasta de dente pra essa pessoa, por quê? Porque ele achou que esse vídeo dele ia bombar, que esse vídeo ia trazer muito dinheiro pra ele e provavelmente ele nunca ia dar nenhum do dinheiro que ele recebeu pra esse cara em situação de rua, não é mesmo, gente? Duvido que ele ia fazer isso. E não é só esse cara que faz uma coisa maluca. Além desse gringo, teve também um brasileiro que ele fez o quê? Ele resolveu colocar uma peruca e um vestido, eu não sei porque eu não assisti o vídeo, né? Não dou vídeo pra esse tipo de pessoa, porque eu não quero dar dinheiro pra esse tipo de pessoa. Esse cara ele pegou, vestiu uma peruca e foi na rua meio que ameaçar umas travestis e umas transexuais falando que ia pegar o ponto delas, porque eram travestis e transexuais que trabalhavam na rua com prostituição. Que, aliás, é um ponto assim que a gente... Mano, a situação das travestis e de transexuais no Brasil é uma parada muito pesada. O Brasil é o número um em mortes transfóbicas, tá ligado? Então, tipo assim, não se faz piada com isso, não se faz pegadinha, tá, querido? Mas enfim, esse cara ele não sabia disso, provavelmente, né? E foi lá fazer piada com isso. E o que aconteceu? Ele tomou uma facada. Uma delas foi lá e deu uma facada nele e foi hospitalizado. Tempo depois, esse cara vira manchete novamente, porque esse cara ele foi vestido de La Casa de Papel numa casa de detenção. Pra quê? Pra provavelmente fazer um vídeo pra falar que era um assalto, pra falar que eles tinham chego de um assalto a banco. Não sei o que esse cara quis fazer, mas esse cara fez isso provavelmente porque viu muitos outros vídeos no YouTube que eram pessoas vestidas de La Casa de Papel indo em bancos falar que era um assalto. Olha que maluquice! Olha que maluquice! O que aconteceu com esse cara? O cara foi preso, obviamente. Não deve nem ter feito um longo caminho, né? Já tava na frente da prisão mesmo, já botaram ele pra dentro. Se esse vídeo dele não tivesse dado errado, provavelmente ele teria muitos, muitos e muitos views. Porque como eu disse, ele copiou esse conteúdo de outras pessoas que também deram certo. E aí você para pra pensar, mas por que as pessoas estão assistindo esse tipo de coisa? Por que as pessoas estão copiando esse tipo de conteúdo? Porque eles estão vendo que quando um amiguinho faz um vídeo que dá muita visualização, a galera vai lá e faz o quê? Faz igual. Aí a pessoa vai lá e a gente tem esse lance que tá acontecendo aqui que, por exemplo, tem muitos youtubers brasileiros que copiam os seus conteúdos de youtubers gringos e adaptam o seu conteúdo pro Brasil, etc e tal. Não estou julgando essas pessoas, não estou julgando, porque conteúdo é uma coisa que vai ser sempre copiado e tal. É muito interessante quando você faz um conteúdo que você se inspirou ou copiou de alguém. Falar, estou copiando esse conteúdo, estou fazendo conteúdo igual de fulano que eu vi, que eu assisti, que eu gostei, etc e tal. É muito mais interessante, mas às vezes não acontece isso, né? Mas o lance todo é o tipo de conteúdo que gera curiosidade, é o tipo de conteúdo que vai ter mais clique. Então essas maluquices todas são apenas o começo. Existem inúmeras outras maluquices que acontecem no YouTube. Todas essas maluquices, elas acontecem justamente pra gerar essa curiosidade, fazer com que você queira muito clicar pra saber como que aquilo tá acontecendo. Então tipo, por exemplo, uma faca quente que corta tudo aquilo que tá vendo pela frente. A faca quente corta o quê? Corta bola de elástico, corta carro, corta pneu, corta tudo! E aí você fala, mano, eu nunca vou fazer isso na minha vida, mas eu quero ver essa faca quente cortando tudo, porque aquilo gerou aquela curiosidade em você. Nessa dimensão que acabamos de entrar do topa tudo por dinheiro aqui no YouTube, é aonde a gente tem que, meu, meio que prestar atenção naquilo que a gente tá consumindo. Porque essas pessoas vão fazer o que elas podem fazer pra gerar essa curiosidade nas outras pessoas. Vai de você saber se você deve clicar ou não naquilo, não é verdade? Porque às vezes, meu, a pessoa tá fazendo uma coisa muito zoada. Por exemplo, as trollagens. Muitas trollagens, pegadinhas, podem ser muito suadas. Teve um menino que trollou a namorada fingindo que tinha se suicidado. Suicídio não é piada, suicídio não é argumento para piadinhas, para pegadinhas, para trollagens, nem nada assim. Só que o que aconteceu? Muita gente foi lá e pá, clicou. Esse vídeo foi assim, teve um monte de visualização, não sei o que lá. E a pessoa falou assim, não, mas era só uma brincadeira. Mas querido, tem coisas que a gente não se deve brincar, né? Tipo... Suicídio. O que gira uma polêmica muito gigante em cima dessas pegadinhas é que a maioria dessas pegadinhas... Eu acho que consigo, na verdade, contar nos dedos de uma mão as pegadinhas que são, tipo assim, saudáveis, originais e realmente engraçadas ou até mesmo reais e verídicas. Porque muitas dessas pegadinhas, elas nada mais são do que uma combinação entre as pessoas que falam assim, ó, vou fingir que vou entrar aqui no seu quarto, tá? E não sei o que, não sei o que lá. Então são pouquíssimas que são verdadeiras. Então a gente fica se questionando, tipo assim, será que eu deveria estar assistindo isso? Será que eu deveria estar endossando esse tipo de conteúdo? É uma coisa pra gente se pensar, vocês não acham? Por exemplo, há um tempo atrás, quando foi moda, né? Porque o YouTube tem isso de moda, né? Quando não faz dar certo, lembra? Que todo mundo copia. Então você cria trends, você cria uma moda. Então foi moda você trolar sua mãe falando que você era gay ou lésbica. E no caso, as pessoas que estavam fazendo isso eram heterossexuais. E isso foi uma coisa muito lamentável. Primeiro porque você ser gay, lésbica ou LGBTQIA+, não significa que isso seja uma coisa triste pra sua família, não é mesmo? Não significa absolutamente nada disso. Então por que fazer uma pegadinha com isso? E muitas reações desses pais eram extremamente LGBTfóbicas. Elas eram homofóbicas, lesbofóbicas. Teve uma mãe que colocou faca assim, saca? Tipo, apontou uma faca pra filha e tal. E isso mexe com a realidade de muitas pessoas que são LGBT. Porque isso é a realidade delas. Elas vão sair do armário. Às vezes algumas pessoas estão querendo sair do armário. Quando ela olha aquilo, ela fala, meu Deus, isso que eu sou é uma coisa errada. Porque olha a reação dessas pessoas nessas pegadinhas. Eu sou motivo de piada e sou motivo de transtorno psicótico de paz. Eu não quero isso pro meu pai, não quero isso pra minha mãe. Ou seja, a pegadinha é uma coisa que ela é pra ser engraçada, que ela é pra ser diferente, curiosa e ela está sendo nociva a muitas pessoas. Ela não está fazendo bem. E não é um mimimi. Não é uma coisa, ai, nossa, mas você vai me falar... Não, porque se o calo que tivesse doendo fosse o seu, você ia estar reclamando também, na verdade. Então antes da gente pisar no calo das pessoas, antes da gente fazer esse tipo de coisa, tem que dar uma paradinha pra raciocinar. Será que isso que eu vou produzir aqui nesse vídeo, nesse canal, nesse YouTube de meu Deus? Será que isso que eu tô fazendo é uma coisa legal ou uma coisa ruim? Hum, é uma coisa pra gente se pensar, né? Você criador de conteúdo e você que consome o conteúdo. Será que esse clique, que esse like, que essa inscrição, que isso que eu vou dar aqui nesse momento é uma coisa que merece mesmo? É uma coisa que vai acrescentar alguma coisa? Tipo, eu vou dar risada, mas vou estar dando risada de uma coisa bacana ou vou estar dando risada em cima de uma coisa que tipo, não é pra dar risada. Tipo, suicídio. Outra coisa pra vocês pensarem, hein? Quando alguém descobre que eu tenho canal no YouTube, a pessoa já me olha meio assim, tipo, você tem canal no YouTube? Mas o que você faz no YouTube? Você é meio louca? Você é meio idiota? Já me perguntaram se eu era idiota, sério. Você é meio idiota nos seus vídeos? Não sei o que... Por quê? Porque a imagem dos canais de YouTube ficou com essa impressão, né? Ficou desse rolê do tipo assim, eu faço, eu trolo, eu dou bolacha com pasta de dente pra pessoas que estão em situação de rua e por aí vai. Não que eu tenha vergonha de ser uma YouTuber, eu não tenho vergonha nenhuma daquilo que eu faço, mas eu não posso negar que alguns criadores estão trazendo conteúdos que são tóxicos e que não são bacanas pra ninguém. Bom, se você gostou aqui desse vídeo, se você quer passar esse vídeo pra alguém, compartilhe, deixa o seu like aqui ou se inscreve aqui no meu canal. Vou ficar super feliz de receber vocês pra outros vídeos. Se você quiser ver vídeos que não sejam textões, alto astral, clica aqui, eu vou te levar aqui pra um entretenimento assim sem igual, galera. É só você clicar aqui. Uma playlist maravilhosa. Um Ansa Collin, vocês querem ver Ansa Collin? Clica aqui pra você ver produtos bizarros que eu tenho e que eu uso. Ou modeladores incríveis que fazem cachos no cabelo, mas que na verdade parecem vibradores. Tem um monte de coisa maluca pra você assistir aqui no meu canal também. Então clica aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui, eu quero ter você mais perto de mim. Como esse vídeo foi um desabafo, eu quero agora o seu abracinho virtual aqui em mim. Por favor, me dá um abracinho virtual, por favor. Ai, que gostosinho esse abracinho virtual porque diz que a internet tá precisando de abraço virtual e amor. Vem! E lembrando que tem vídeo amanhã e quinta-feira também, ao meio-dia e meia, fechado? Um grande beijo e tchau!